Saudações tricolores a todos do Vlog Vamos São Paulo, tudo bem com vocês galerinha? A renovação de Volpe ainda está indefinida e segundo informações de alguns jornalistas o acerto com o goleiro parece muito distante. Alguns jornalistas que acompanham o dia a dia do São Paulo soltaram a informação de que o tricolor estaria com dificuldades para conseguir o valor solicitado pelo time mexicano. Volpe possui 44 jogos pelo tricolor desde que chegou ao clube no início do ano emprestado pelo Querétaro do México, onde acabou se tornando ídolo por lá. E o valor solicitado para a compra em definitivo do goleiro gera em torno de 20 milhões de reais e visando as últimas contratações do São Paulo não vejo como um investimento tão alto assim. Lembrando que o São Paulo gastou muito mais com jogadores que não vêm atuando pelo São Paulo ou com jogadores que já foram emprestados. Jogadores esses como o William Farias, que foi emprestado ao Sport e não atua mais pelo São Paulo Futebol Clube esse ano. O goleiro Jean, que veio contratado com um investimento alto na época que foi comprado pelo Bahia após a saída do Rogério Senne. Léo Pelé, que é o atual reserva do Reinaldo na lateral esquerda, também não foi um investimento tão barato assim. E Everton Felipe, que fazia algumas partidas muito seguras no Sport Clube de Recife em parceria no ataque com o Diego Souza, acabou despertando interesse de alguns dirigentes do São Paulo Futebol Clube, que fizeram a contratação do jogador perante ao Sport, com investimento na época até que alto. E o jogador infelizmente acabou não recompensando esse investimento em campo, não agradou os dirigentes e a torcida, ficou encostado no banco e recentemente foi emprestado ao Atlético Paranaense até o final do ano. Galerinha, infelizmente, se o São Paulo não conseguir realmente contratar o Thiago Volpi pelo valor solicitado de 20 milhões de reais, nós teremos uma perda muito considerável no nosso gol. Lembrando que Thiago Volpi está sendo o goleiro mais seguro após a era de Rogério Senne. E o São Paulo poderia muito bem correr atrás de um investidor para não perder essa oportunidade de perder esse excelente goleiro. E vocês, galerinha? O que vocês acham a respeito dessa situação? Qual seria a opinião de vocês com essa indefinição do caso Thiago Volpi? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários abaixo que eu gostaria muito de saber a opinião de vocês para que nós possamos estar discutindo sobre esse assunto. Galerinha, muito obrigado a você que estiver acompanhando esse vídeo até o final. Caso você ainda não seja inscrito no Vlog Vamos São Paulo, por gentileza, nos dê uma força aqui no nosso canal. Inscreva-se no Vlog Vamos São Paulo para nos dar uma força. Ative o sininho para que você possa estar recebendo as próximas notificações sempre que eu estiver noticiando informações do São Paulo Futebol Clube aqui no canal. Deixe um like para fortalecimento aqui do canal Vlog Vamos São Paulo. Deixe também um comentário em forma de uma sugestão crítica ou elogio. E compartilhe para que outros amigos tricolores possam receber as informações sempre que eu estiver passando informações do São Paulo Futebol Clube aqui no canal. Beleza, galerinha? Muito obrigado pela força de vocês sempre. Vamos São Paulo. E é nóis. Tamo junto, galerinha. Um forte abraço a todos.